É havendo um número regimental, declaro aberto os trabalhos da 4ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, em conjunto com a Comissão de Defesa e Direitos Humanos e da Cidadania, de Cidadania. Bom, a gente sabe que o assunto principal aqui é a operação ocorrida no dia, esqueci o dia, deixa eu ver aqui, 6 de 5 de 2021, Operação Policial da Polícia Civil, Estado do Rio de Janeiro, no Jacarezinho. Novamente, declaro que eu vou dividir a presidência com a deputada Dani Monteiro. Por questões de justiça. A presente reunião destina-se à escuta temática de convidados, conforme deliberado na 3ª reunião extraordinária realizada na semana passada. Da mesma forma, a presidência será compartilhada, como eu disse anteriormente, entre as duas comissões. Bom, eu vou destacar que a reunião precisa acabar no horário do plenário, no horário previsto para 12h50, meio-dia e cinquenta. Gostaria de registrar a presença dos deputados Dani Monteiro, a nossa presidenta, do Comunhão de Desígnios. Marcelo Dino, perdão. Coronel Salema está presente. Qual outro deputado está presente, Jac, por favor? Eu não consigo ver por causa do meu telefone. Salema Dino, sou o senhor Dani. Bom, e agora registrando a presença... Obrigado, Jac. E agora registrando a presença dos ouvintes também, presentes, né? Há algum ouvinte presente, convidado? Não, não entraram. Por enquanto, não entraram na nossa reunião. Eu vou pedir, por favor, que a colega que acabou de falar ali dos convidados, ela, por favor, ela ditasse o nome dos convidados já presentes na reunião, por gentileza. O representante do CRAS, Caio Fernando Abreu, já está presente. A Nádia. Luiz Arthur. Doutor Marcos Gago. O Tiago Nascimento. Por enquanto só. Se mais alguém estiver presente, eu não consegui visualizar aqui, se puder se apresentar, para a gente poder ir anotando. Bom dia. Marcia Scioli, coordenadora da terceira CAIS. Obrigada. Bom dia. Fala também Francisco Saião, do Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro. Obrigada. E aí, seu deputado? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Fernando Araújo, creche do Jacarezinho e vice-presidente da CREPERG, creche conveniada do Rio de Janeiro. Bom dia. Presidente. Pois não, Dani. Permite a palavra rapidamente aqui? Claro, claro, Dani. Só para apresentar um pouco o processo dessa escuta de hoje. Vou passar agora para você, se você quiser. Se você quiser, eu passo para você a presidência. Olha, eu só queria alertar aqui... Obrigado, Dani. E sejam bem-vindos todos, tá? Eu queria alertar só que os convidados farão suas falas na ordem das chamadas. Concluído essa etapa, os deputados integrantes, os convidados, pelo prazo regimental, terão cinco minutos. Mas a gente pode, às vezes, estender um minuto ou dois, porque às vezes está no meio do raciocínio e tal. E, no caso, a nossa presidenta, Dani, que vai comandar essa parte nesse momento. Mas eu não me importo, desde já falando, que se, às vezes, passar um minuto, um minuto e meio, enfim, dois minutos, tá? Eu não me importo. Concluído essa etapa, os deputados também integrantes das duas comissões farão suas considerações. finais, e também terão cinco minutos. Pela dinâmica dos trabalhos, eu acho que perguntas aos convidados serão... Elas serão... Elas tornarão os trabalhos muito difíceis, porque nós vamos estender demais uma coisa que tem que ter um dinamismo para que a gente entenda todo o arcabouço aí do sério e da reunião. Então, sei lá, eu acho que perguntas eu, sinceramente, sou contra, tá? Vou fazer. Bom, então, eu convido a deputada Dani Monteiro, presidente da Comissão dos Direitos Humanos e da Cidadania, para conduzir as escutas temáticas de hoje e fazer a chamada da ordem que ela preferir. Por favor, Dani. Muito obrigado, deputado Carlos Augusto, que abrir esses trabalhos juntamente da Comissão dos Direitos Humanos e da Segurança Pública. Eu acho que é uma sinalização muito positiva da nossa Assembleia Legislativa do ponto de vista de lidar com questões e problemas sociais que a gente encontra nos territórios de favela e periferia. O tema dessa primeira escuta temática de hoje, ela se debruçou prioritariamente em chamar a sociedade civil organizada do Jacarezinho e alguns equipamentos públicos também que funcionam na região. Um ponto em comum que a gente tem entre as duas comissões é o entendimento do impacto das operações no cotidiano, no dia a dia da favela e o quanto que essa responsabilização não deve ser individualizada apenas naqueles agentes de segurança pública que muitas vezes vão cumprir funções designadas a partir, inclusive, da justiça, de outros poderes e instituições. Então, a gente quer fazer uma reflexão com perguntas mais abertas. Então, muito por isso o deputado Carlos trouxe esse elemento de a gente tentar evitar abrir perguntas para quem hoje é que chamamos para escutar. Então, a ideia é que as pessoas consigam falar durante seus... Não lembro como a gente fechou o tempo exatamente, queria que já que me confirmasse ficou dez minutos, até para a gente já sinalizar para os convidados aqui. Sim, dez minutos. Então, dez minutos. A ideia é que o convidado fale por todos esses dez minutos, preferencialmente sem interpelação ou intermédios no meio da fala. Nem mesmo nós aqui, deputados, que estamos presidindo, faremos isso. Então, muito por isso eu queria passar as perguntas gerais, que se for possível os convidados trazerem no bojo da sua intervenção de dez minutos, como se deu o funcionamento do equipamento no dia 6 e como a direção ou os profissionais souberam da operação, se houve interrupção ou não do funcionamento do serviço e se houve sobrecarga, por assim dizer, nas tarefas que possam ter se acumulado. Então, a gente quer traçar hoje um diagnóstico que os equipamentos, as instituições presentes no Jacarezinho possam abordar, então, sobre o dia da operação do dia 6 do 5. Então, acho que posso conduzir, deputado presidente, você quer chamar? Eu já chamo? Vivi? Oi, eu gostaria só de fazer uma colocação, que a cada ouvinte a pessoa falasse o seu nome completo e qual a instituição que representa, por conta da gente ter transcrição taquigráfica posterior à reunião. Quero avisar a todos os convidados que o objetivo dessa disputa é apenas a primeira de serem disputas e que, ao final, a alerje pertence ao estado coronel, o problema é que o áudio está aberto. Se alguém puder fechar também. Isso, é para a gente ter privacidade, às vezes a gente não sabe qual é o áudio está aberto. Então, a ideia é que a gente ouça essas pessoas aqui e eu vou chamando pela ordem que, a priori, a gente convocou as pessoas que não tiverem, eu vou passando para a próxima. Então, como eu informava vocês, o objetivo dessas escutas é que a Alerje produza, a partir das suas duas comissões permanentes, um relatório, trazendo aqui especialistas da área da segurança pública, ouvir moradores, instituições do Jacarezinho, ouvir os agentes de segurança pública, os oficiais, mas também ouvir os agentes que estão na ponta desse processo. Então, a ideia é fazer aqui uma disputa bem ampla. Sem mais delongas, até para a gente não se perder no tempo, eu vou começar aqui a chamar. chamar o senhor Almir Pereira, da Cooperativa de Trabalhadores do Jacarezinho. Caso esteja aí, peço que se identifique e faça uso da palavra. Almir ainda não está. Passar para o próximo, Sérgio de Oliveira, da Rádio Jacarezinho. Caso esteja presente, peço que faça uso da palavra. Vamos se encontrando presente, passo para o próximo, Ronaldo Gomes de Souza, da creche do Jacarezinho. Vou passar para o próximo. Desculpa, é o Ronaldo, eu estou representando o Ronaldo, a sua esposa dele. Tudo bem, Fernando. Você pode falar o seu nome e a instituição que você representa, que no caso é a creche do Jacarezinho. E aí você pode já começar a sua palavra. Bom dia, meu nome é Fernanda Araújo, sou representante da creche do Jacarezinho, que é conveniada com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Sou presidente da NACODIS, que é a ONG, que tem um convênio com a Prefeitura. E a gente tem essa creche lá já tem seis anos. E, assim, tudo isso que aconteceu no Jacarezinho refletiu nas crianças. Eu já trabalho na área social desde os 12 anos de idade. Eu sou cria do Morro do Dendê, criei essa ONG e hoje eu atendo Tuiuti, Jacarezinho, Maré e Dendê. A gente atende mil crianças conveniadas com a Prefeitura. É lamentável o que aconteceu no Jacarezinho. Eu já vivo isso. Desde que eu me conheço como gente, como ser humano, até hoje o Estado só levou para a favela a polícia. A gente nunca viu uma coisa concreta na favela. A gente só vê que a polícia sobe e mata, e mata, e mata. Então, desde os dias que eu trabalho nessa área, eu fui presidente do Morro do Dendê durante sete anos, trabalhei muito contra o combate da violência policial, a gente não tinha muito essa rede que hoje a gente consegue falar, deu voz ao povo, que é a rede da internet. A gente sofria até muito mais. Fui ameaçada muitas vezes de morte, porque eu lutava muito com isso, contra isso. Vi muitos jovens, amigos, morrer, porque a violência é muito grande. A polícia, quando sobe, não respeita ninguém, infelizmente. E essa operação no Jacarezinho reflete diretamente nas crianças, porque eles chegam relatando tudo, eles ficam muito nervosos, se eles ouvem um barulho, eles gritam. A criança, acho que num todo dessas operações, ela que sofre mais esse impacto. Então, está muito complicado trabalhar em favela hoje. Eu trabalho dentro do Parque União, quando... quando... eu peço... não consigo... não consigo... não consigo... não consigo mais avisar de saída. Sempre, sempre é assim. Desde que eu me conheço... como gente... que eu moro em favela, essa violência policial, ela não para, né? Ela não para. Não consegue chegar no consenso. Não sei o que acontece aí. Eles só fazem isso, né? Sobe e mata. Sobe e mata. Sobe e mata. Sobe e mata. Realmente é muito triste, né? É muito triste essa realidade da favela hoje, né? A favela precisa se organizar realmente, estar unido, ter representantes que possam nos representar, né? Óbvio, o tráfico está aqui e não é o deputado, não é o morador que vai acabar com o tráfico de drogas. Isso é uma coisa... É uma discussão muito longa, né? Que nem cabe aqui. Mas as pessoas que moram aqui não têm culpa que existe um tráfico aqui, né? E acaba pagando, sendo o escudo disso. Então, eu trabalho há muitos anos nisso e o que eu vi até hoje que o Estado trouxe só foi a polícia. Presente, assim. Não vi mais nada, né? Eu, como ONG, como outras instituições, é que fazemos esse trabalho sobre que não tem mais... Não tem... Fernanda, foi... Oi? Desculpa, desculpa me interromper, mas o seu áudio às vezes está falhando. Eu vou pedir, de repente, para que você feche a câmera, que fica melhor para ouvir, porque deve ser oscilação da rede. Tá, tá bom. A gente hoje não tem mais projetos sociais nas comunidades, você não ouve mais projetos sociais. A gente tinha Jovens Pela Paz. Eu fui... Eu tive um projeto aqui que ele... Eu tinha 40 alunos, eu perdi dois. Quer dizer, a gente conseguiu resgatar 38, né? Que era um projeto da Benedita, na época. Um projeto muito bom, tinha Jovens Pela Paz, tinha Projeto Mel. Tudo bom, amiga? Estou te vendo aí, assistente social, que trabalhou com a gente aqui na Associação de Moradores do Dendê. Ela está aí. Tudo bem, amiga? Estou vendo ela aqui. Então, assim, a gente tinha muitos projetos sociais. Hoje não tem mais. Não tem mais. A única coisa que o jovem hoje tem é ver o cara lá armado. Mais nada. não tem mais nada para ele. Infelizmente, não tem mais nada. E aí é muito complicado. Se você não tem políticas públicas dentro da favela, não tem um trabalho social, porque eu não acredito em nada a não ser a educação e o trabalho social dentro da favela. Não existe outro caminho, gente. Não existe. A gente vai ter várias discussões, várias discussões. Vamos brigar, vamos fazer passeata, mas se não tiver uma coisa concreta, que é da educação para essas crianças e o trabalho social lá dentro, projetos eficaz, a gente não vai mudar isso. A gente não muda. Nesse projeto, eu tenho provas de que eu perdi dois jovens de 38. É lamentável ter perdido os dois, mas no universo de 40, 38 hoje estão encaminhados, estão vivendo suas vidas, porque a gente também, o meu lema aqui na creche é da educação, eu quero que a minha criança chegue em lugares altos, é o que eu faço aqui diariamente, eu faço reunião, eu fazia antes da pandemia, reunião com as mães, que a favela também, ela precisa mudar também, ela precisa mudar, porque eu costumo até falar, às vezes eu brinco até aqui com as mães, é o seguinte, gente, a gente precisa comprar livros, mas o litrão de domingo não falta na mesa, então assim, conscientizar mesmo a favela, é bom, tomar cervejinha é legal, mas é mais importante comprar um livro, comprar um livro para o seu filho ler, mudar essa história, entendeu? Então assim, eu tenho um histórico na família sobre isso, nesse sentido, então assim, eu sei como é que é triste um familiar perder o seu ente, porque não conseguiu, porque foi para um caminho errado, não é porque a gente quer, porque infelizmente a gente não tem políticas públicas que possam salvar esse jovem, não existe, o meu trabalho aqui fica limitado, porque eu vou até os quatro anos, eu estou fazendo um projeto para levar até o segundo grau, para eu poder conseguir segurar ele aqui comigo, salvar essa criança, porque meu trabalho fica muito limitado, porque aos quatro anos ele sai, aí o que eu recebo aqui, porque eu já trabalho com isso há 30 anos, ou eu vou receber a menina com 15 anos um convite de chá de bebê, ou eu ganho aqui uma blusa de um rosto de um jovem que morreu de saudades eternas, é isso que eu recebo aqui, durante esses anos, todo de militância, né? Então, é muito triste, é muito triste, eu falo isso aqui para as mães diariamente, gente, eu quero receber convite de festa de 15 anos, eu quero receber convite de formatura, eu não quero receber um convite com uma menina de 15 anos, de chá de bebê, e uma blusa de saudades eternas do menino lá estampado, e foi isso a minha vida inteira, quando eu falo que o Estado só manda a polícia, é só isso, é muito pouco, muita pouca políticas públicas, né? A gente vai falar hoje, aí daqui a pouco tem outra invasão, aí morre mais, morre mais, e morre mais, e não tem uma discussão de políticas públicas realmente para a educação e assistência social, então é lamentável que eu recebo minha criança totalmente destruída, né? Eu faço um trabalho todo, daqui a pouco o sócio emocional dela está abalado, porque escutou o tiro, aí vem para a escola, reflete, fica violenta, tem muitas crianças que ficam nervosas, com problema de ansiedade, então assim, é muito complicado, sabe? A gente está no meio dessa guerra, a população está no meio dessa guerra, onde o garoto da favela não passa com um fuzil AR-15 no aeroporto, a gente aqui não tem, a gente não faz cocaína dentro da favela, a gente não tem cartel aqui, então não adianta atacar aqui o varejo, vamos trabalhar para o atacado lá, para acabar com tudo, né? Onde está fazendo isso? Onde está chegando aqui? Porque quem está aqui não tem acesso a isso, alguém traz, né? Então, tem que saber de onde está isso, de onde está vindo, o que está chegando aqui, aí deixa chegar para muita gente se beneficiar, e aí quem vai morrer é o pobre favelado e negro. É isso, gente. Obrigado, Fernanda. Então, acabamos de ouvir o relato da creche, do Jacarezinho, vou passar para o próximo, é o Tiago Alves do Nascimento, do Labijaca. Já se encontra aí? Olá, bom dia. Dani, o Serginho está na reunião, não sei se voltaria para ele ou se eu falo mesmo, que ele falou aqui no chat. Pode falar, Tiago, que eu vou seguir a ordem até o final, aí eu retorno de novo. Tá bem, meu nome é Tiago Alves do Nascimento, eu sou fundador do Labijaca, da campanha do Jaca contra o Corona, que foi uma campanha que a gente fez aqui arrecadando alimentos dentro da comunidade, no período mais crítico da pandemia, do Jacarebasquete, que é um projeto que busca oportunizar para crianças e adolescentes na favela do Jacarezinho. E, bom, nós, enquanto o Labijaca, nos propomos fazer uma produção de dados para a favela, sobre a favela, especificamente para a favela do Jacarezinho. E, quando a gente pensa em produção de dados, a gente sabe muito bem que os dados oficiais para a favela são completamente desatualizados. Então, é necessário que a gente faça esse trabalho independente de produção de dados junto com os moradores para que a gente tenha políticas públicas condizentes com a realidade da comunidade para que assim sejam feitas as políticas públicas efetivas. Mas, quando a gente pensa em políticas públicas efetivas vindo do Estado, a gente sempre se depara com essa ausência seletiva. Enfim, aqui no Jacarezinho a gente enfrenta problemas estruturais há décadas, no que diz respeito à violência policial, à empregabilidade, ao saneamento básico, educação, saúde, como muito bem falou a Fernanda, a gente não aguenta mais estar convivendo com uma política pública que é sempre voltada à brutalidade, que é sempre voltada à questão policial. Se dentro do Jacarezinho não há equipamentos culturais, não há equipamentos de lazer, eu jogo basquete, sou ex-atleta de basquete, federado, o basquete me proporcionou ter bolsa em colégio que me proporcionou entrar para uma faculdade pública e que me proporcionou diversas novas perspectivas possíveis. E eu sei que isso seria possível para diversos jovens da comunidade se houvesse oportunidade. E quando a gente se depara com esse tipo de política pública, é uma política pública voltada para a morte, é uma política pública voltada a nos encarar como inimigo. E a gente não quer ser visto como inimigo do Estado, a gente quer viver, a gente quer paz, a gente quer que baixe esse genocídio. E quando a gente vê todo esse investimento, porque o investimento para comprar um caveirão, quando a gente vê o investimento para comprar um helicóptero, investimento para comprar fuzil, comprar munição, e nenhum investimento para as outras áreas, é de fato uma política pública que realmente nos vê como inimigo. E nós não aguentamos mais, nós não aguentamos mais. Eu pude, infelizmente, no dia 6 do 5, eu fui até a quadra da Unidos do Jacarezinho, atravessei toda a comunidade que estava repleta de policiais, eram mais de 250 policiais, como foi noticiado depois, muito sangue nas ruas, muitas pessoas chorando, desesperadas, não tinha noção ainda de como estava. Quando eu cheguei na quadra da Unidos do Jacarezinho, nós nos encontramos com algumas comissões de direitos humanos, da OAB, da censoria pública, adentramos novamente dentro da comunidade e, felizmente, nos deparamos de perto com aquela tragédia, com muito sangue, com muita morte, com diversas violações de direito, com diversas violações policiais e, uma semana depois, a gente fez um evento aqui no Jacarezinho que foi um grafitaço e um grafitaço voltado para que nós pudéssemos elevar a autoestima da comunidade, depois desse momento de tensão, desse momento de terror, porque, de fato, não tem como não ficar aterrorizado com esse tipo de política pública. E, quando a gente fez esse grafitaço, a gente pôde perceber como as crianças, como os moradores estavam dispostos a ajudar naquilo ali, dispostos a ter um ambiente que é repleto pela arte, que é baseado na cultura e que é muito fácil, que não é difícil fazer esse tipo de política pública. Então, a gente precisa que o Estado tenha a intenção de fazer isso, porque a gente não quer mais morrer, a gente não quer mais ficar falando de morte, a gente não quer mais estar se reunindo aqui para sempre discutir a mesma coisa, porque, como disse a Fernanda, na uma vez, parece que a gente está enxugando gelo. Foi há um mês atrás isso e, há uma semana atrás, eu perdi uma amiga de coração no Complexo do Lins, que foi a Kate, e não faz o menor sentido, não faz o menor sentido, porque a gente segue toda uma performance da meritocracia, ainda assim, e nossos corpos estão sempre sendo violados, a gente sempre tem que estar chorando da morte de alguém e a gente simplesmente não quer mais isso. Então, eu encerro a minha fala aqui, obrigado pela oportunidade de estar falando, mas que sejam pensadas em políticas públicas realmente efetivas, que a gente consiga ter um diálogo, um controle do que está acontecendo com a polícia, porque o que estão fazendo é dizimar a população negra e o povo negro favelado. Agradeço, Tiago. Antes de passar a palavra aqui para o próximo convidado, registro aqui a presença do deputado e vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos deputado Carlos Mink e também da nossa querida deputada enfermeira Regiane, também membro da Comissão de Direitos Humanos da LERJ. Obrigado, bom dia a todos. E entrou aqui também, já havia registrado a presença antes do deputado Carlos Mink, a sua assessoria, Flor Jack, também aqui presente. Vou então chamar o próximo convidado, Marcia Scioli, coordenadora de assistência da área da Terceira Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Bom dia a todos. Estão me escutando bem? Sim, Marcia. Bom dia a todos. Eu sou Marcia Scioli, coordenadora da área da Terceira da Coordenadoria de Assistência Social que atende o bairro do Jacarezinho, a área do Jacarezinho, compreende a área do Jacarezinho. Estou nesta função, sou assistente social, servidora do município do Rio. Estou nessa função há seis meses, vindo de uma experiência de dez anos na primeira favela do Rio de Janeiro, que é a Providência, onde tive o prazer de trabalhar por dez anos e estar próximo da realidade das pessoas que moram na favela. Em janeiro, assumi a coordenação por convite da nova secretária de Assistência Social no município do Rio, a Laura Carneiro, e começamos a desbravar e a entender as vulnerabilidades aqui da Zona Norte. No dia 6 de maio, esse fatídico dia, o nosso equipamento estava aberto, como sempre. Algumas famílias, nós soubemos por algumas famílias que foram até a unidade, porque o Crais é muito referenciado dentro da comunidade, embora seja distante da comunidade do Jacarezinho, ele tem uma referência em potencial das famílias e as nossas mães, que fazem parte do programa de atenção integral à família, o PAIF, foram até a unidade para pedir socorro, para pedir ajuda. A diretora Ângela, que é a diretora da unidade, vai explanar um pouco melhor sobre esse dia, sobre esse momento, porque era ela que estava presente lá. e foi muito estarrecedor, para mim, pois algumas famílias que eu atendi durante 10 anos na providência estavam ali vitimizadas e passando por essa situação. resumindo, no dia seguinte, tanto no dia 6 como a partir do dia 6, estivemos sempre muito próximas dessas famílias, tanto na comunidade como no IML. No IML, quando eu verifiquei os nomes das vítimas, eu fiquei estarrecida em ver um dos meus meninos, que eu vi querer ser na comunidade, ter sido vítima ali, e outros dois meninos também vi crescer e participar dos nossos trabalhos na comunidade da providência, terem sido brutalmente assassinados. Talvez vocês pensem que uma posição de mulher branca, servidora pública, talvez não tenha tanta... Talvez essa situação não traga tanto choque, mas traz sim, porque, por mais que eu não vivencie, porque jamais eu vou saber o que é vivenciar essa situação de extrema preconceito, de extrema brutalidade ao morador de favela, pessoas pretas, eu me solidarizo e vivo isso com vocês. a partir de então a gente deu todo o suporte às famílias, entramos com uma parceria com a Secretaria de Juventude, no qual o Salvino, o nosso secretário, fornecendo atendimento psicológico aos jovens, 30 jovens da comunidade, nós gostaríamos de oferecer muito mais, em parceria com a Bijaca, para tentar amenizar, não amenizar, na verdade, tentar auxiliar esses jovens que venceram mais uma situação de grande terror dentro da sua comunidade. Além disso, para potencializar o trabalho da assistência social, porque a assistência social é uma política pública somente, a gente precisa trabalhar com todas as políticas públicas, a gente vem vivendo um cenário de desmonte mesmo das políticas públicas, então a assistência social é apenas um braço. Desde então, nós tivemos a necessidade da criação de um polo de atendimento da assistência social dentro da comunidade do Jacarezinho, então nós aceleramos isso junto à nossa secretária e inauguramos esse polo na sexta-feira passada, iniciando o atendimento ontem, para que a gente estivesse mais próximo dessa comunidade, mais próximo das situações emergenciais que não são apenas situações de transferência de renda, são muitas outras vulnerabilidades, muitas outras manifestações da questão social que a gente precisa estar atento e próximo da comunidade do Jacarezinho. Enfim, então, a minha contribuição nesse momento é a contribuição da Ângela, que é a diretora e assistente social que vivencia diariamente essa realidade, será muito mais rica, mas quero ratificar que a política de assistência está muito próxima dessas famílias, fazendo com que realmente elas tenham direito, direito à vida, direito à dignidade, direito à educação, direito, o que é preconizado pela nossa Constituição. Então, todos nós somos iguais, todos nós estamos aqui para ter acesso a políticas públicas de qualidade. Agradeço o seu relato, Márcia. Então, chamo agora a próxima convidada, que é Ângela Amaral, diretora do CRAS, Caio Fernando Abreu, e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Ângela está presa. Presidente, presidente Dani Monteiro, bom dia. Só para me escrever também, porque, infelizmente, não vou poder ficar até o fim, em algum momento vou dar uma mensagem aqui e estou acompanhando. Está bom? Parabéns à audiência, cumprimento a todos os deputados, deputadas e assessores e, sobretudo, as pessoas do movimento social e participativo do Jacarezinho. Obrigado, Carlos Mink, deputado. Vamos ouvir agora o relato da Ângela. A gente tinha pensado em fazer a abertura de fala para os deputados no início e no fim da escuta, mas, de fato, a escuta tem um horário que se alonga. Então, vou combinar aqui com deputados que não vão conseguir permanecer por muito tempo. Ao final do relato da Ângela, já próximo às 11, a gente abre para os deputados que não vão permanecer na sala fazer uso da palavra. Pode ser? Perfeito. Assim, presidente também, deputado... Agradeço. Querida presidente Dani Monteiro, Dani LaRouge. Obrigada. Confirmo aqui com o meu outro presidente, delegado Carlos Augusto. Confere, podemos passar depois a palavra aos deputados. Ok. Aqui a gente faz tudo junto, gente. A gente está tentando fazer desse um espaço rico de trabalho consensual. Vamos pensar o que nos unifica, o que nos aproxima e não o que nos diferencia para tentar lutar pelo nosso Rio de Janeiro. Então, aqui está sendo uma parceria muito agradável com o deputado delegado Carlos Augusto. Somos os dois presidentes da sessão. Aproveitando para avisar também caso outros tenham entrado depois. Então, passo agora a palavra para a Ângela Amaral, diretora do CRAS, Caio Fernando Abreu. E, em seguida, ao final do relato da Ângela, a gente abre para os deputados que queiram fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Ângela, eu acho que seu áudio também está com... a sua rede está com problemas. Vou fechar para ver se melhora. Melhorou o áudio? Então, vamos lá. Eu sou a Ângela Amaral, diretora do CRAS, Caio Acontecimento. O CRAS não fechou as portas. Nós, nosso nosso CRAS, nosso equipamento fica na vida dos democráticos, próximo ao já que irá esse colô... Eu fiquei... Ângela, desculpe. Peço desculpa pela... Ângela. Ângela? Você me ouve, Ângela? Ângela? Vocês estão... É, perguntam, né? Eu acho que ela não nos ouve. Vocês conseguem ouvir ela bem? Está falhando para todos, né? Eu vou... Ela não está ouvindo também. Ângela? Ângela? Resolve? Alô? Alô? Ângela? A gente não... Oi, oi. Oi. A sua rede, eu acho que está com alguns problemas. A gente não conseguiu ouvir nada do seu relato, porque está falhando desde o início. Você quer que eu passe a palavra para o próximo e eu te chamo no retorno? Para ver se dá um jeito, se consegue estabilizar a rede? Ou quer tentar de novo? Vou passar, então, Ângela, e eu chamo você em seguida. Se for possível, de repente, o local, às vezes mudar de local ajuda melhor a rede. Então, aproveitando também que vamos abrir para os deputados, eu vou retornar para a lista, porque o nome dois que eu chamei, que é do Sérgio de Oliveira, da Rádio Jacarezinho, já também está aqui na sala e a minha assessoria também me avisou aqui sobre a questão dos horários, em relação aos horários combinados com os convidados. Então, vou chamar o Sérgio, depois passo para os deputados e, se a Ângela estiver com a internet estabilizada, ela retoma de novo. Então, pode ir lá, Sérgio. Você dispõe de dez minutos e eu vou avisar no chat, quando estiver faltando dois, tá? Bom dia, bom dia, Dani Monteira, deputado. Bom dia, Mink, Carlos Mink, parceiro de longas datas também, Primeira Rejane. A todos vocês, obrigado, Rumba, pelo convite. A Rumba fez o meu convite e achei fantástico. Peço desculpa que eu cheguei realmente um pouco atrasado, uma reunião aqui no Viva Rio, nesse momento, e me atrasou um pouco. Peço só desculpa e acho que o trabalho é excelente, a questão dos direitos humanos, desde a chacina. Nós estamos nessa luta, nessa luta mais de hoje, muitos anos, né, Rumba? Muitas chacinas aconteceram, muitos inocentes falaram bala perdida, bala achada aos corpos de pessoas que não têm nada a ver com essa guerra. Essa guerra não é nossa. Sempre falamos isso. E a participação, agora ouviu a fala do Tiago, fiquei contemplado, achei que o caminho é por aí, realmente. Nós estamos caminhando juntos. Uma comissão do Jacarezinho foi feita, não sei se até o seu Rumba já falou sobre isso, né? Essa comissão do direito do Jacarezinho, para tentar unir mais a comunidade, porque, realmente, infelizmente, as comunidades, não só Jacarezinho, Manguinhos, Mandela, Mangueira, mas estão carentes de projetos, de ações sociais, porque só nos levam bala, só nos levam mortes, tiros. E, cada dia, cada dia que passa, nós percebemos que esse governo, o governo federal e, por que não dizer, também o estadual, com certeza, com essa sua política genocida. Então, eu não ouvi as primeiras falas, mas eu tenho certeza que o Rumba fez a fala em relação a essa questão da comissão, que nós estamos caminhando, e nós sempre caminhamos em relações. O Jacarezinho já teve várias, várias casas, não foi o primeiro, nós sabemos disso, já teve outras casas, e nós sempre tentamos ir pelo lado, tem que ser, né? Pelo lado certo, pelo lado de organização, deu uma manifestação pacífica, ordeira, e nessa semana, nessa última assassina, nós até tivemos alguns atritos, né? Com questões, né? As pessoas, o ser humano não chegou com muita violência, muita raiva, já queria mudar o foco, né? da nossa manifestação, e aí nós começamos, o Rumba, eu, o Leonardo, da associação, e achamos assim, não, temos que ir pelo caminho certo. É os direitos humanos, é a Comissão de Direitos Humanos da Légia, é a Defensoria Pública, é o Ministério Público, é o Municipal e o Estadual. Então, nós sempre procuramos, e hoje essa comissão está caminhando junto com vocês, agradecer a todas vocês por esse espaço que é muito importante, não podemos fechar, jamais fechar esse espaço, de diálogo, de participação, porque somente assim, somente assim, com diálogo, com participação, nós podemos realmente, eu ouvi a fala do Tiago dizendo como foi mais ou menos o dia da chacina, né? E foi, na verdade, não vou repetir aqui, aquele dia trágico, não vou repetir, eu cheguei lá também um pouco depois, e eu não estava na comunidade, né? Quando voltei três horas, já tinha, né? Já estava lá o Rumba, o Rodrigo Modengo, o Pimentel, né? Da Defensoria Pública, um trabalho bonito, um trabalho mesmo que, naquele momento, se os seres humanos não chegassem àquele momento, com certeza, com certeza, seria muito pior, seria muito mais trágico essa chacina. Então, na verdade, eu quero agradecer essa participação, o convite, mais uma vez a todos vocês, Dani, o trabalho seu é maravilhoso, também junto com o INC, junto com a enfermeira Regiane, né? Eu tenho que agradecer, e a Rádio Jacarezinho sempre, sempre participou, desde 97, que nós inauguramos, alguma, na época, ajudou a inaugurar também a Rádio, então, sempre na luta pelos dias melhores, precisamos mesmo dizer que é o seguinte, nós queremos respeito, precisamos de respeito, nos respeito, vidas negras importam, vidas faveladas importam, não podemos aceitar isso, passivamente, mas o caminho é esse, é de diálogo, participação, com certeza, 2022 vai chegar, e vamos começar a mudar essa questão, com certeza, precisamos nos unir, precisamos nos unir, de verdade, para mudar essa rotina violenta e trágica, tá? Muito obrigado mesmo, até a fala dessa, obrigado, Dani. Obrigado, Sérgio. Antes de passar a palavra para os deputados, eu queria transcorrer aqui uma informação que o Sérgio trouxe, não ficou muito nítida, e eu acho que isso é bom para o diálogo que aqui estamos construindo. No ato de um mês que os moradores e coletivos organizaram no Jacarezinho, houveram algumas pessoas que chegaram ao ato pedindo o fim da polícia, o fim da polícia militar. A comissão organizadora do ato e a comissão que vem acompanhando, que é feita por moradores do Jacarezinho, pediu para que as pessoas se retirassem e retirassem aqueles cartazes, porque o pedido do fim da polícia não representava ali o desejo daqueles que construíram aquele espaço. Então, reiterar, inclusive, que nesse dia a comissão contactou a polícia militar que fazia o patrulhamento da região, informou o que havia ocorrido, porque aqueles convidados haviam sido expulsos e a relação se deu de maneira muito tranquila. Então, registrar também o apoio que foi dado nesse dia pela polícia e também no próprio dia 7, um dia depois da operação, ao ajudar na condução daquele ato que teve entre duas, três mil pessoas entre a cidade da polícia e a entrada do Jacarezinho. Foi, inclusive, com o apoio da polícia militar que a gente garantiu a ocupação da rua naquele momento e o livre direito da manifestação. Acho que esses registros são importantes aqui nesse nosso espaço. Muito obrigado, Sérgio. É isso aí. Obrigado. Valeu, Bruno. Obrigado. Nada. Peço, então, agora, deputado Carlos Mique, que estava inscrito aqui, fazer aí sua breve saudação e depois pergunto se outro deputado também queira fazer uso da palavra. Querida indômita presidente Dani Monteiro, cumprimento todos os deputados e deputadas, enfermeira Rejane, coronel Salema. Vejo aqui o presidente delegado Carlos Augusto, meu parceiro em várias leis de fios elétricos, a proteção dos animais. Temos grandes parcerias, não é verdade, Carlos Augusto? E vejo também muitos assessores da comissão. Dani, essa ideia de fazer esse trabalho conjunto, eu já ressaltei da outra vez, mas não me canso de ressaltar, é emblemático, é emblemático. Segurança pública e direitos humanos não são opostos, são duas faces da mesma moeda. Como garantir direitos humanos se o cidadão não tem segurança? Impossível. Como garantir segurança se os direitos da população e os direitos dos próprios policiais não estão garantidos? Então, essa oposição é uma dicotomia falsa que enfraquece os dois lados. Como se a turma dos direitos humanos fosse contra os policiais ou a turma dos policiais fosse contra os direitos humanos. Direito humano é direito do cidadão, direito de circular, de estudar, de viver, de namorar, direito à vida, à liberdade, à democracia, ao saneamento. Quem pode ser contra esse direito? Então, quem pode ser contra as condições de trabalho dos policiais? Hoje em dia, hoje morreram dois policiais. Já nos solidarizamos, coronel Salema, delegado Carlos Augusto, já nos solidarizamos a eles. e dissemos mais, não foi o caso desses que morreram em serviço, mas a maioria dos policiais morrem fora do serviço, muitos no bico, porque as condições salariais são inadequadas. não temos que olhar sim as condições de trabalho, de segurança e de vida daqueles que nos protestam. Eu quero falar duas coisas. Primeiro, eu ouvia o Serginho da Rádio Comunitária falar e me lembrei, Dani, há muitos anos atrás, eu acho que você ainda estava na UERJ, nós criamos um fórum de defesa das rádios comunitárias. Serginho participava, junto com Tião Santos, Cláudio da Pop Goiaba e vários outros. Isso é muito importante, a comunidade tem que ter sua voz. Nós aprovamos uma lei que nunca é cumprida, garantindo um percentual da publicidade para as rádios comunitárias. Quero dizer e lembrar a todos que, há dias atrás, Coronel Salema, delegado, caso Augusto Dani, camarada Rejane, sempre participativa. Há dias atrás, o governador aprovou uma lei de minha autoria que obriga as câmeras nos uniformes da polícia. Ele vetou alguns pontos que eu espero que a gente derrube, mas aprovou a lei, que foi discutida em audiência. Está sancionada. O projeto é de 2015. Eu me pergunto, Dani, se essa lei tivesse sido aprovada há muitos anos atrás, se o que aconteceu no Jacarezinho seria da mesma proporção. Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. Falei isso com o governador e o governador concordou comigo. Por isso ele sancionou a lei. Em São Paulo, desde que passou a usar as câmeras, a Rota, que é aquele grupo de elite da PM de São Paulo, onde ocorre o maior caso de mortes, está há 20 dias sem registrar uma morte. nem por isso diminuiu a sua eficiência. Então nós temos que pensar, eu conversei isso com vários deputados que são policiais também. Essa câmera protege o bom policial de falsas acusações que o traficante ou miliciano pode imputar o policial. Um bom comandante, está aqui o coronel Salema, que foi um bom comandante do seu batalhão, lá em São Gonçalo, em outros, um bom comandante, Salema, vendo esses vídeos, pode orientar o policial numa operação a se posicionar melhor, a se proteger mais, a ter menos óbitos, seja de policiais, seja da população civil. Então, por isso a gente conseguiu amplo apoio dos PMs que representavam, os coronéis que representavam a polícia militar e a segurança presente na audiência pública. Eu vou concluir já, Dani, para não extrapolar aqui o tempo, mencionando algumas intervenções que eu ouvi antes do Serginho, falando das atividades comunitárias, dos projetos comunitários, porque quando a gente discute essa operação mais letal, a gente não está aqui só para apontar o dedo, foi o fulano, foi o beltrano, prende, faz, expulsa. Não, a gente quer saber por que o Estado só chega nessas comunidades com a polícia. eu quero dizer que na nossa gestão lá na Secretaria do Ambiente, nós fizemos projetos comunitários em 18 comunidades, entre as quais o Jacarezinho. A gente fez uma fábrica verde, uma fábrica verde de reciclagem de computadores, no Alemão, na Rocinha, no Jacarezinho, eco-moda, eco-bufê, jardineiros comunitários, isso, a Secretaria do Ambiente que é uma coisinha desse tamanho. Eu me pergunto, Dani, você que também é da Comissão da Cultura, a Rejane, que é da Comissão da Mulher, da Comissão do Trabalho, quantos programas de todas as secretarias poderiam oferecer a esses jovens emprego, qualificação, esporte, cultura, estágios, música, tanta coisa. Vou concluir. Vou concluir. Então, Dani, eu concluo dizendo o seguinte, eu faço fé no trabalho dessa comissão, apurar o que realmente aconteceu lá, unir onde foi necessário, mas, sobretudo, mudar o procedimento. Não é só as câmeras, várias outras orientações podem mudar o comportamento da polícia e várias outras ações dos órgãos estatais podem garantir saneamento, cultura, esporte. sem isso, é impossível combater a criminalidade. Se você não oferece, se o Estado não está presente, não oferece alternativa para a juventude, Coronel Salema, delegado Carlos Augusto, você entrega esses jovens como única alternativa ao tráfico e à milícia. O Estado tem que oferecer, tem que abrir portas e janelas para a nossa juventude mostrar o seu valor. Juventude é para brilhar, não é para morrer. e a gente tem essa obrigação abrir esses caminhos, abrir essas oportunidades. Parabéns a todos, vamos em frente. Obrigada, deputado Carlos Mink, sempre trazendo reflexões aqui importantes. Vou perguntar se mais algum deputado quer fazer uso da palavra nesse momento, antes de passar de novo para os nossos convidados. Eu quero fazer, mas eu estou chegando no gabinete. então eu vou deixar uma pessoa aí falar, depois eu gostaria de fazer uso. Pode ser? Pode ser. Estou pegando o derivador aí, pode cair. Ok. Estou chegando aqui na letra. Se mais nenhum outro deputado quiser fazer uso da palavra agora, nesse momento. Então eu vou passar, perguntar se a assistente social Ângela que iria iniciar o seu relato, se ela já conseguiu, se ela já pode fazer esse relato nesse momento ou se eu passo para o próximo. Posso sim, posso sim. Vê se melhorou. Melhorou, Ângela. Ah, que bom, que bom. Vamos lá. A primeira peça só que feche o seu microfone. A primeira peça só que feche o seu microfone. A primeira peça se alguém o gestor da sala puder fechar também o microfone da deputada. Vou falar. Pode ir lá, Ângela. Pode ir? Então vamos lá. No dia, no dia em questão, ficou eu e uma técnica aqui no CRAS atendendo e aguardando as famílias. Como nós temos um CRAS que fica na Avenida dos Democráticos, nós não só atendemos jacarezinho, tem outros territórios também que nós acompanhamos. Mas nesse dia em questão, ninguém apareceu e nos posicionamos para as famílias e colocando à disposição. E conversamos com as famílias que nós acompanhamos sobre a situação, né? As famílias relatando que estavam no chão, as famílias e mães relatando do choro, o sofrimento e nós aqui no CRAS chorando e sofrendo junto com essas famílias, né? Após esse incidente, nós acompanhamos dos 29, nós atendemos dos 29 que vieram a óbito 18 com as famílias vindo aqui no CRAS relatando as suas situações e solicitando alguns encaminhamentos e acompanhamentos. O CRAS também, junto com a equipe de juventude, né? A Secretaria de Juventude, está acompanhando os jovens, os 30 jovens que estão em acompanhamento psicológico. Nós também estamos com as famílias desses jovens fazendo os encaminhamentos pertinentes conforme cada família solicita. Se uma mãe solicita, como estão solicitando, uma creche, eu vou conversar daqui a pouquinho com a Fernanda, porque nós temos crianças, filhos que estão necessitando da inclusão na creche. Enfim, o CRAS está acompanhando essas famílias a cada momento. Foi muito complexo, muito difícil no dia. Está sendo para muitas famílias muito difícil, mas o CRAS está se colocando sempre à disposição para estar acompanhando. E eu concordo em gênero, número e grau com o deputado Carlos Mink. A juventude precisa de mais projetos, mais acompanhamentos, mais... Porque a juventude brilha. Se a gente consegue, a gente acompanha, oferece esses jovens, eles abraçam, eles vão à luta e a gente tem que mudar... Está escutando tudo, gente. A gente tem que mudar esse cenário. Ângela, peço só, se possível, também para a gente retomar aqui. Já vou passar para você, deputada enfermeira Regiane. Só peço para a Ângela, caso, se possível, fale um pouco mais sobre o atendimento no dia e como ficou o funcionamento do equipamento do CRAS na operação e nos dias subsequentes. se houve aumento do trabalho ou qualquer coisa nesse sentido. Como ficou o fluxo que é mais cotidiano do trabalho, como ficou nesse período? Se puder complementar, Ângela, nesse sentido. No dia, o CRAS ficou acompanhando através do celular as famílias que estavam no território, acompanhando as famílias que a gente já acompanha. o CRAS tem serviço de convivência em que são quatro grupos de serviço de convivência de crianças e adolescentes e três grupos de serviço de convivência de idosos. Então, nós ficamos acompanhando as famílias e o PAIF. São 500 famílias do PAIF. Nós ficamos acompanhando através do celular, o WhatsApp, grupos do WhatsApp as famílias no território, no dia. Posterior ao dia, no dia subsequente, o CRAS e a Secretaria de Assistência se colocou à disposição lá no IML para auxiliar as famílias em qualquer solicitação que fosse necessário, com documentação e sepultamento, no dia subsequente. Conforme a demanda do CRAS, eu acredito, assim, não, não aumentou a demanda do CRAS. O CRAS acompanha já essas famílias. Muitas famílias já me reconheciam e conheciam as meninas técnicas, assistentes sociais e psicólogas. Então, a demanda em si do CRAS não aumentou. O CRAS está sempre nesse acompanhamento. Então, foi normal. Não digo que seja normal como uma coisa normal, mas é uma questão que nós já normalmente atendemos. Então, não teve um aumento de demanda. A demanda, sim, aconteceu e a gente, o CRAS se colocou à disposição. Se coloca, primeiro. Ok, então, muito obrigada pelo seu relato, Ângela. Antes de passar para o próximo convidado, vou passar aqui a palavra para a deputada enfermeira Regiane, que já se encontra em seu gabinete. Peço, deputada, para que seja breve também na sua saudação para que a gente retome os convidados aqui, mas fique à vontade para fazer o uso da palavra. Obrigado, Dani. Parabenizando pela audiência, pelo debate, pela preocupação. Eu tendo a, assim, primeiro, saudar todas as pessoas que estão aqui presentes. Eu não consigo ver todas as convidadas, mas vejo o Marcos e vejo o Coronel Salema e eu tendo a concordar com o deputado Carlos Mink, não é, Dani? Primeiro, porque para a gente tirar da área essa questão de que quem defende direitos humanos não está defendendo policiais e vice-versa. Porque isso parece que é uma narrativa que está sendo colocada por esse governo Bolsonaro e isso é muito ruim, muito ruim, porque eu nunca vi isso na minha vida, nunca vi isso na minha vida. Quem defende direitos humanos defende aqueles que precisam do serviço público, precisam do executivo fazendo o seu papel de cuidar das pessoas. Então, essa é a primeira questão que eu queria aqui colocar. A segunda, Dani, é que esse processo, como já foi falado aqui, é muito mais profundo, porque o que a gente está falando aqui é de concepção de mundo, concepção do que fazer com... de como atuar, né? Para quem está no governo hoje, quem mora em favela, não tem direito a nada. enfermeira, desculpa, desculpa ele interromper, mas eu peço que a central de áudio da LERJ feche o microfone que está fazendo um ruído na sua fala. E que alguém feche o microfone da central de áudio da LERJ. Eu acho que minha central de áudio... Ah, tá. Eu acho que é alguém aqui, quer ver? É possível quem está na coordenação da sala fechar o áudio da central da LERJ que está interrompendo a fala? Eu estou aqui, mas não é a central, não. É na própria enfermeira Rejane que está tendo... que está dando... Vamos lá. Já resolvi aqui. Resolvi. Deixa... Só para terminar, Dani, o que a gente... A gente está falando de quem mora em favela que não tem direito a absolutamente nada. Agora você vê, o CRAS é falar que está com todo o respeito a quem está trabalhando hoje no CRAS, não é a pessoa que está ali trabalhando, muito pelo contrário, acho que a Ângela e todos que passam querem fazer o melhor possível, mas não dá para a gente falar aqui que o atendimento do poder público, porque aí a gente está falando do poder público, está sendo discutido inclusão em creche, inclusão em escolas, porque as pessoas estão procurando para as suas necessidades. isso não deveria ser alvo de discussão, por quê? Porque isso deveria fluir para todo mundo, isso deveria acontecer que nenhuma criança estivesse fora das creches e das escolas, que as pessoas pudessem se alimentar. Então, o processo é muito maior da gente falar que a demanda não aumentou, que os encaminhamentos estão sendo feitos, que está sendo acompanhado, que o atendimento foi pelo celular. Me desculpa, mas, sabe, está tudo errado, está tudo errado. O problema é que não considera os moradores de favela como moradores, como pessoas. O executivo, esse governo que está aí, não tem política para esses moradores. Essa é a grande verdade. Então, trabalha-se de forma paliativa. Como é que pode você não ter a creche para as crianças? Tem que ter. Como é que pode não ter escola? Então, vai acontecer de ter violência, sim, de ter confronto, sim, porque essa é a única política que está sendo utilizada. E, para entrar na favela, tem as pessoas que estão lá com armas, são marginais, que estão com armas ali porque não tiveram oportunidade de ter absolutamente nada. Então, é a política do confronto, Coronel Salema. Hoje de manhã, minha irmã me ligou porque quem mora em favela hoje não consegue estudar. não consegue estudar porque não tem internet, porque não tem celular, porque não tem computador. Então, a coisa ainda vai piorar mais. E a própria favela e os próprios moradores hoje estão se reunindo para fazer biblioteca, para voltar a ter biblioteca nos bairros que tinha biblioteca, mas voltar a ter na favela, então. Por quê? Para que as crianças consigam o mínimo estudar, pegar um livro, aprender a ler, porque o poder público não chega num computador, com internet, não chega nem com água, não chega nem com escola, não chega nem com creche. Então, realmente, a gente, a nossa paciência, eu escutei aqui te falar também que a gente precisa de muito diálogo, para enfrentar isso tudo, para a gente ir à frente. Eu acho que a gente, sabe, a nossa paciência está se esgotando, a nossa paciência está se esgotando. Eu acho que a gente está caminhando com um processo muito, sabe, muito pior, no sentido de enfrentar os poderosos desse país, que querem manter essa desigualdade social que é tão clara no nosso país e no nosso estado. Então, a nossa paciência está acabando e a gente tem que falar para a população, para a comunidade que não dá mais para esperar, não. Nós não queremos mais uma década, duas décadas com a nossa juventude, com as nossas crianças fora da escola e morrendo. porque se a gente não fizer algo mais contundente, é isso que a gente vai ter pela frente. Mais violência, mais adolescente pegando em arma e a situação não vai nunca mudar, porque essa é a realidade que eles querem que continue no nosso país. Não dá para a gente fazer projetos paliativos, que tem que ter mais projetos, não tem que ter projetos, tem que ter solução de mudança dessa forma de encarar o nosso país, de encarar a questão social. Então, é isso, Dani, desculpe aí o desabafo. Obrigada, deputada enfermeira Regiane, sempre importante ter sua contribuição aqui para os nossos espaços da Comissão de Direitos Humanos e agora também em parceria com a Comissão de Segurança Pública. vou então passar para o próximo convidado para a gente manter aqui também a escuta dos convidados, até porque estamos com aquele horário tentando acabar a escuta antes do plenário, que não pode ter nenhuma atividade junto ao plenário. Então, não vou nem ficar aqui com mais delongas, vou chamar o próximo aqui, o sétimo convidado da lista, é Marcos de Miranda Gago, diretor técnico assistencial do CPRJ. Encontra-se aí. Oi. Licença, senhora Sala Márcio. Boa, perdão. Bom dia a todos. Na verdade, o CPRJ, enfim, o Hospital do Estado, o Secretário de Estado da Saúde, na verdade, ele não atua na área do Jacarezinho, o Jacarezinho não faz parte da nossa área de referência. ele atua na área que dá a P1 do Rio de Janeiro. Especificamente no dia 6, nós não tivemos nenhum reflexo aqui na nossa área dos eventos trágicos que aconteceram na favela do Jacarezinho, que provavelmente foram sentidos muito mais pela atenção básica local e, eventualmente, do ponto de vista psiquiátrico, pela emergência psiquiátrica de referência da região, que é o Fã Rodolfo Roco, lá em Del Caxilho, a referência de emergência psiquiátrica e mais na atenção básica. Mas o CPRJ não tem referência direta para a região do Jacarezinho. Estamos aqui presentes, tanto eu, sou diretor médico do CPRJ, quanto o diretor geral, mas nós não temos subsídios para poder falar dos eventos do dia 6 de maio por conta de não fazermos parte da região de atendimento específico à favela do Jacarezinho. Obrigado, Marcos. Então, chamo agora Francisco Sayão, diretor-geral do CPRJ, também, para fazer o seu relato. Bom dia, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, eu acho que é isso mesmo, nós vamos ouvir a insatisfação de muitas pessoas, de vez dos deputados, o que tem que fazer, eu acho que todos aí sabem o que tem que fazer, é brilhante a exposição que diz da gente ter uma organização diferente, enfim, é parabenizar, lamentar essa guerrilha urbana que a gente está vivendo e responsabilizar alguém numa situação de guerrilha é praticamente impossível. O CPRJ, apesar de não estar na área, ele é um serviço de portas abertas que atende à demanda espontânea, ficamos aqui ao lado do 5º Batalhão, que temos parceria com também outras instituições, e fica o desejo mesmo, principalmente para a Tani, de parabenizar essa pessoa, a disposição de enfrentar e de iniciar uma conversa mais ampla, que saia um pouquinho desse espaço dos deputados que são importantes, mas muitas vezes estão distantes, estão sensíveis ao que precisa e ainda não conseguimos desenvolver instrumentos que façam a diferença. Então, fica a torcida e o serviço está aqui de portas abertas para poder estar sempre sendo chamado ou se necessitarem de alguma outra coisa, conte conosco. bom dia a todos e continuem na presente. Obrigado, então. Passo agora para o próximo convidado, é o Eduardo da Costa do Coletivo Paquistão. Se encontra? Bom dia, está todo mundo me ouvindo bem? Sim. show. Como a Dani já disse, me chamo Eduardo, sou um dos fundadores do Coletivo Paquistão, agradeço pelo convite. Acredito que a cultura é a única realmente escapatória desse massacre que a gente anda sofrendo assim. Acho interessante frisar a chacina do Jacarezinho que ocorreu no dia 6, onde moradores da favela ficaram na mão da truculência da polícia da polícia do RJ. Também acho interessante ressaltar sobre os jovens em busca de uma esperança de vida, que se entregaram, olha só, eles se entregaram, né? E mesmo assim tiveram a vida ceifada, foram executados friamente pela mesma mão da polícia que jura nos defender. Deixa eu ver aqui mais o que eu posso frisar aqui. Foram mortos friamente, até mesmo na frente de senhoras, crianças, que até hoje estão espantadas com a cena de terror e covardia, onde o protagonista foi o mesmo policial que jura proteger. Aí eu fico com a dúvida de proteger quem de quem, entende? Também, deixa eu ver aqui, há pouco tempo atrás a gente teve esse caso aí da Catherine de Oliveira Romeu, 24 anos, modela, grávida e teve a vida tirada por uma bala perdida que a maioria da gente que é favelado sabe que a bala foi achada, né? Porque não tem muito isso em outros locais que não seja uma periferia. A verdade é que, na minha opinião, o governo nunca teve um bom olhar sobre a favela. sempre nos marginalizou. Com isso, sobrevivemos à mercê de um Estado genocida e uma polícia mercenária que mata a mando do Estado. Eu acho que essa é a minha fala de hoje. Agradeço pelo convite mais uma vez. E é isso. Obrigado, Eduardo. O Eduardo é membro do coletivo Paquistão, que é um coletivo cultural. Paquistão significa por amor à cultura, que ocupa alguns anos ali a praça das obras do parque que houve na região do Jacarezinho, Manguinhos. Compreendi equipamentos como o Centro de Referência da Juventude, a Biblioteca Parque, a Casa do Trabalhador, o Cinema. Vários desses equipamentos hoje encontram problemas fechados, problemas de como se manter aberto e com a estrutura funcionando a pleno. Uma das coisas que segue ocupando a praça desde o processo da obra até aqui é essa roda cultural que reúne DJs, MCs, beatmakers, b-boys, grafiteiros, reúne a juventude do local para, enfim, fazer espaços de cultura e lazer normalmente às segundas à noite ali nessa obra do parque, um espaço importante de garantia de direitos humanos, de fomento à cultura, de exercício da cidadania e também de economia solidária, porque qual a ocupação desses jovens e que ocorreu também um processo de ocupação e revitalização da região onde alguns comércios como xistudo, açaí, pequenas lanchonetes também se conformaram ali no entorno. Então, é um trabalho bem interessante ouvir o relato da juventude que está em movimento no território para nós também aqui muito importante para o trabalho desse GT. Então, obrigado, Eduardo, pela sua contribuição aqui. Vou retornar agora para o início da lista, então, pergunto se Almir Pereira da Cooperativa dos Trabalhadores do Jacarezinho se encontra na sala. Passando para o próximo, Sérgio da Rádio Jacarezinho já falou aqui conosco, a creche do Jacarezinho também, lá bijaca, assistência social. Tinha algumas outras presenças aqui não confirmadas. Pergunto se há alguém na sala que não tenha feito uso da palavra que possa estar nessa lista aqui, para nós aqui está como não confirmado ainda. Identifico aqui Fernanda, certo? Fernanda, da Clínica da Família? Pode fazer uso da palavra, Fernanda, que eu tinha vontade de ser disponível de 10 minutos. Fernanda, não sei se me ouve, mas acho que sua rede móvel também está debilitada. assistente social. Isso. Fernanda, você me ouve? Isso, vocês estão conseguindo me ouvir melhor? Melhor só agora. Agora sim. E vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, agora sim. Vou tentar falar o mais próximo possível. Eu sou assistente social do NASP, um ampliado de saúde da família, da CAP 3.2. Quero desde já agradecer a oportunidade de participar desse evento, rever o colega Gago, rever o Kiko, que fomos parceiros da 1-0 trabalhando na saúde mental pelo CPRJ e as demais clínicas de família de lá. Hoje aqui na 3.2 a gente pouco usa o recurso do CPRJ, uma vez que a gente tem o ambulatório, que é a Policlínica Rodoco Roco, e os próprios CAPs que tem aqui. Atualmente, enquanto NASP, no ampliado das equipes de saúde da família, eu estou atuando em três unidades de saúde chaves que houve essa questão das vítimas e do sofrimento mental dessa população. Então, uma fica localizada no Jacaré, a outra no Jacarezinho e a terceira em triagem no bairro Carioca. Bom, hoje os rebatimentos que nós temos na saúde por relação aos usuários, vítimas, diretas e indiretas, porque se é que alguém está indiretamente como vítimas dessas situações, a gente tem recebido, acolhido, e quando a gente fala de acolhimento, é esse recebimento e o direcionamento que ele precisa ter de acordo com o quadro. o que nós percebemos, para falar um pouco sobre isso, foi sobre os impactos na saúde. A gente teve, na semana, na data do evento, o fechamento de treinamento à questão da vacinação com relação à covid, as demais vacinações, as demais rotinas que hoje nós estamos alertas e atentos com relação a isso, fora o não direito ao acesso, porque uma vez alguma operação ou mesmo algum tipo de conflito, hoje, por segurança nossa, para risco de integridade de vida e também dos nossos usuários, que são os nossos pacientes, a gente prima em fechar pela unidade, isso é uma decisão da CAP. Então, acabou que essa população ficou desassistida durante um dia e isso traz um rebatimento muito grande para a data. Na semana seguinte, os rebatimentos foram maiores, porque a gente precisa pensar na população em situação de rua que assistiu tudo isso e que trouxe um número um pouco maior para o consultório na rua, com demandas de hipertensão, com demandas de diabetes um pouco mais alteradas, com estresse pós-traumático e isso acaba que rebate tanto na população em situação de rua como na população domiciliada e, consequentemente, não só em solidariedade, mas que é o trabalho da saúde e estar nessa intersetorialidade juntamente com o CRAS, com o CREAS, com o LabJaga, que têm sido parceiros excelentes, é o acolhimento a esse sofrimento dessa unificada de hipertensão, como eu disse, diabetes, transtornos mentais mais aumentados como depressão, ansiedade, a questão do luto e a questão maior do aumento do risco e vulnerabilidade social, porque algumas dessas famílias precisavam do suporte financeiro dessas vítimas para comer e hoje a gente está lidando diretamente com um aumento estrondoso da questão do desemprego, porque uma dessas famílias que foram vítimas perdeu o emprego por não poder ir trabalhar em razão do luto de um desses parentes, consequentemente o aumento da ausência de dinheiro, da ausência de alimentos e outras carências mais. Não podemos deixar de falar dos impactos que se trouxeram aos idosos, crianças e adolescentes, a qual uma criança essa família decidiu tirá-la do território porque ela presenciou a execução de um jovem. Então a gente ainda está com um pouco de dificuldade de acesso a essa família minimamente para a gente poder referenciar de acordo com o desejo da família para outra unidade para que ela tenha um acompanhamento clínico e psicossocial, porque nós sabemos que os impactos da violência quando elas não são diretamente assistidas em loco e que com o passar do tempo elas podem abrir quadros de sofrimento mental e até de transtornos mentais de leves moderados a graves. Então isso é uma das coisas que eu preciso trazer enquanto pessoa que está junto com a gestão e com as equipes de saúde da família junto com a colega psicóloga que está em até essas dificuldades. O medo muito sistemático de uma nova coisa que traz muito nesses atendimentos e acompanhamentos que a gente está tendo o apoio do Caps Torpato para nos ajudar e também algo que aparece num dos atendimentos que eu faço da família são as ameaças que essas famílias estavam recebendo por telefone. ameaças uma verbalização bastante agressiva dizendo porque a comunidade foi merecida que elas deveriam tomar cuidado para que as próximas não fossem elas entre outras coisas. Isso segundo um dos relatos que eu ouvi das famílias. Então eu fico bastante preocupada que nós estamos num território que tem pouco ou nada recursos os recursos que eu percebo se eu tiver sendo equivocada por favor me corrija os recursos que a população tem de imediato que elas podem chegar é a saúde através da atenção básica e também das emergências a assistência social através do CRAS e do CRES mas nós sabemos que os colegas também estão passando por dificuldade na questão de recursos humanos entre outras coisas e algumas organizações sociais que têm apoiado como labijaca outras demais eu ainda não conheço então eu tenho um contato direto na data do evento e isso teve um rebatimento muito grande pra mim que eu estava indo trabalhar e quando eu me deparei com tudo que estava acontecendo eu parei no meio do caminho eu moro em Vargem Grande Jacareta Gua parei no meio do caminho cheguei pra minha chapinha direta eu falei eu não tenho condições de trabalhar em outro lugar eu preciso ir pra casa eu preciso parar pra pensar eu preciso ver como estão os meus colegas agentes comunitários de saúde como estão os meus outros colegas médicos enfermeiros técnicos e como estão os meus parceiros de rede e eu tive relatos de colega posteriormente agente comunitário de saúde digo colega porque não são só colegas de trabalho como eu também fui agente comunitário de saúde que no meio do tiroteio pra poder ajudar uma paciente com transtornos mentais ela saiu no meio do tiroteio pra poder ajudar e obviamente ela presenciou algumas cenas então ela ficou um pouco chocada com isso posteriormente tomei ciência de um jovem motoboy adolescente que que houve uma certa sensibilidade direta de quem é chefe dele de dizer olha fulano vamos dar um tempo com as entregas ele continuou entregando então pedi pra chamá-lo aqui pra fazer uma escuta avaliar se tem alguma questão que afetou psicologicamente esse adolescente direcioná-lo pra nossa psicóloga então a gente eu aproveito esse momento que nós temos aqui representantes públicos deputados entre outros grupos que olhem pra essa região com muito cuidado com muito carinho assim usando a palavra mais sensível possível porque nós temos vivido os dias difíceis e não é de hoje o trabalho tem sido bastante volumoso porque acolher essas famílias não é fazer uma escuta de 5 minutos são escutas que envolvem 2, 3 horas pelo menos da minha parte enquanto assistente social porque a gente tem que fazer um resgate de dor mas não é da dor do luto desse momento é uma dor que já vem de muito teto então eu agradeço a parceria de vocês da Dani da Júlia do Lab Jaca do CPRJ que embora a gente não tenha esse contato ainda direto mas no momento em que nós precisamos não um zero que é uma outra realidade o CPRJ sempre foi o parceiro de saúde mental mais presente que tivemos e eu quero aproveitar um momento para falar sobre isso agradecer de coração a Ângela do CRAS Caio Fernandes hoje eu também estou em parceria com o CRAS Caio Mary Rismon com assistente social Bianca e gente tocando o trabalho na medida do que é possível muito obrigada pela escuta e eu estou à disposição para responder aquilo que for possível gratidão Fernanda peço só que você se identifique novamente que ao início o seu áudio estava cortando a gente não conseguiu anotar aqui seu nome Fernanda Oliveira assistente social do NASP núcleo ampliado de saúde da família Antídio Dias da Silveira que hoje apoia matricialmente as equipes de saúde da família o território e gestão com as questões multidisciplinares então não sou apenas eu é eu uma psicóloga nutricionista matricialmente 14 equipes de saúde ao todo totalizando em número de população aproximadamente 70 mil vamos colocar nesses números assim e eu estou na clínica da família Antídio Dias da Silveira no CMS Renato Roco que é no posto da Xuxinha onde todo mundo conhece eu estou inclusive aqui hoje com autorização e apoio da minha gestora Alessandra e também na clínica da família Carioca que fica em triagem onde tem os conjuntos habitacionais conseguiram? Sim Fernanda conseguimos sim muito obrigada pelo seu relato aqui acho que conseguiu também trazer bastante elementos do atendimento feito pelo equipamento no dia e também subsequente qual foi todos os desafios e mudanças na rotina de trabalho por assim dizer a partir dessa operação do dia 6 de maio acho que trouxe sim bastante elementos agradeço muito a sua participação registro a presença da assessoria da deputada Renata Souza que informou que a mesma não conseguiu comparecer porque se encontra nas agendas da CPI da casa das comissões parlamentares de inquérito eu vou ter que dar uma subida aqui para falar com o presidente André Siciliano vou me ausentar um pouquinho da reunião vou deixar meus assessores aqui a sala está respeitando o distanciamento social mas tem umas 4 ou 5 pessoas aqui todos demais pelo menos eu os quem está distante e aí eu vou só subir aqui falar com o presidente André Siciliano vou descer caso porque é uma coisa urgente caso eu não consiga chegar a tempo por favor encerre tranquilamente a reunião muito obrigado só vou subir aqui rapidinho tá bom Doni tá bom presidente tudo bem vou seguir aqui conduzindo os trabalhos então pergunto se mais algum outro convidado que não teve aqui a presença confirmada se está na sala e se deseja aqui fazer o uso da palavra para transcorrer seu relato então acho que passamos por todos os convidados hoje a relatar aqui um pouco do ocorrido no dia 6 do 5 e a os desdobramentos para a comunidade então ouvimos hoje equipamentos da localizados no Jacarezinho da educação da assistência social coletivos e movimentos também auto-organizados do Jacarezinho da cultura do esporte da inclusão social então acho que conseguimos fazer um bom primeiro dia de escuta temática tivemos aqui a presença de deputados das comissões de segurança pública e assuntos de polícia das comissões de direitos humanos tivemos a presença da secretaria das duas comissões na figura da Vivi e da Jaque também a presença aqui da taquigrafia que fez aí a transcrição precisa desses relatos que vai ser importante para a gente ao final poder produzir o nosso relatório para entender como poder público como poder legislativo o que ocorreu no dia 6 no Jacarezinho e os impactos para os moradores de lá obviamente aqui a gente não quer ferir a atribuição de nenhum outro poder então tanto que tange a investigação na polícia civil e no ministério público ou mesmo o atendimento e acompanhamento das famílias feito pela defensoria pública não é o que procuramos fazer mas enquanto poder legislativo nos atemos a nossa função de atendimento à população e de espaço de encontro da sociedade civil e formulação de políticas públicas então a nossa expectativa é que com o trabalho dessas duas comissões ao final a gente consiga efetivamente produzir não apenas um relato descritivo do que ocorreu no Jacarezinho e os impactos dessa operação policial mas também refletir sobre a política de segurança pública e direitos humanos no geral então acho que a gente vem iniciando agora já o trabalho desse grupo misto conseguindo já estabelecer marcos desse trabalho aqui então para nós é muito gratificante ter conseguido estar chegando ao final dessa primeira oitiva registro aqui a presença do deputado Valdeque Carneiro que acabou de entrar já já pergunto se quer fazer uso da palavra também Valdeque e aproveitando para lhe informar a gente está caminhando para o encerramento desse primeiro dia de escuta temática acho que fazia aqui uma avaliação uma reflexão de um primeiro dia importante de escutas dos equipamentos públicos e da sociedade civil organizada e dos desafios que o nosso grupo de trabalho se colocou desde o início antes de passar aqui a palavra para o deputado Valdeque Carneiro um grande parceiro e membro da Comissão de Direitos Humanos muito atuante na pauta pergunto se algum dos convidados quer acrescentar algo tendo o entendimento que para nós é muito importante o relato do que ocorreu no dia 6 do 5 efetivamente do que foi presenciado do que não foi já vejo o Fernando aqui com a mão levantada mas só trazer também o que ocorreu no dia seguinte se houve impacto na rotina de trabalho não apenas suas mas percebida também dos moradores a gente sabe e não está aqui hoje representado mas o Jacarezinho tem um comércio forte local de produtos alimentícios de roupa material de construção enfim que é feito ali de trabalhadores da própria comunidade às vezes não esses não estão aqui hoje representados infelizmente não conseguimos trazer para esse primeiro momento a associação de comerciantes locais mas também não tivemos a presença aqui da cooperativa de trabalhadores do Jacarezinho mas a gente também ouvir sobre esses impactos ou seja impactos que são percebidos muitas vezes não apenas só vivenciados diretamente no seu ofício dentro do equipamento público mas do entorno da comunidade nos é muito importante já registrei aqui a inscrição da Fernanda e se mais alguém quiser escrever pode se inscrever durante a fala da Fernanda aqui no chat mesmo ou aguarde o final da fala dela pode ir mais uma vez agradeço a oportunidade eu preciso pontuar também que nós profissionais de saúde somos integrados e integrantes a essa questão da comunidade temos sim rotatividade de profissionais sim mas a gente parte da nossa família então a gente pede também ao poder público a sensibilidade de olhar para nós a partir desse momento tão delicado e o quanto de impacto emocional fica conosco porque não é fácil você de repente estar realizando um ente infartando e tudo bem não é a minha competência não é o meu lugar mas às vezes eu tenho poucos colegas na unidade e tem toda uma mobilização que mexe muito conosco psicologicamente conosco então é sempre pedir esse lugar de respeito sempre que a gente falar desse território da comunidade lembrar que nós profissionais de saúde da assistência somos também parte desse território somos também integrantes não podemos estar domiciliados ali mas somos trabalhadores população então também quero chamar a atenção ao agentes comunitários de saúde que acabam ficando temerosos nervosos ansiosos e aí a gente tem uma possibilidade de abertura de quadros de saúde não só como hipertensão que é algo muito comum mas a gente acaba tendo os impactos emocionais mais variados e nós também quanto equipe técnica pra mim no dia assim não rolou de trabalhar em outro lugar fui pra casa tomei um banho falei bom vou ligar pra casa com a colega e meus colegas diziam como eu perguntava como vocês estão como você está nesse momento eu estou bem mas a gente sabe que ninguém está bem e aí depois quando eu chamo esse colega numa sala sempre conversa sem lágrimas e eu não estou falando a pele da ação lá apenas para esse evento que aconteceu mas que é uma rua a gente também não pode esquecer de ressaltar que a gente está em um território que tem um recorte racial importantíssimo que embora não seja meu lugar de fala como pessoa não tenho visto a população LGBT para criar companheiras e companheiros familiares dessas vítimas fora da formação da sua identidade eu não tenho presenciado a presença dessas pessoas desses grupos sociais na unidade reforço que para além da comunidade em si população em situação de rua também sofreu bastante com esses impactos não sou do consultório na rua mas trabalho numa unidade que tem uma base do consultório são meus colegas de trabalho e muitas vezes nas reuniões a gente acaba discutindo e a gente vê que vários nossos usuários chegaram com pressões elevadas chegaram chorosos chegaram de diversas maneiras inclusive com um efeito maior do uso de substâncias em razão do impacto que essa violência trouxe essas e outras violências era somente isso que eu queria acrescentar muito obrigada pela oportunidade um bom dia a todos obrigada obrigada Fernanda pelo seu relato aqui vejo Angela com a mãozinha do estiquezinho levantado deseja complementar alguma coisa no seu relato Angela sim eu desejo eu desejo só complementar a fala da deputada é importante a família que está no território e no momento em que aconteceu todo o incidente e a Fernanda está relatando aí as famílias que estavam lá sofreram muito então a inserção do CRAS na fala no acompanhamento porque eu acredito que foi um acompanhamento sim por aplicativo naquele momento foi importante então eu quero deixar aqui claro que por mais que como a Fernanda também colocou por mais sucateado que esteja todo o equipamento público porque está está com alguns déficits de funcionário está com algumas outras situações que todos sabem né é deixar claro que o acompanhamento do CRAS foi efetivo sim naquele momento o acompanhamento do CRAS está sendo efetivo sim com as famílias dentro do que nós podemos acompanhar então era isso que eu queria deixar claro que pareceu o que falar por aplicativo não é nada mas só quem está vivenciando está naquele momento sabe quanto é importante ter um outro naquele momento para compartilhar a dor então era isso que eu queria deixar bem claro e muito obrigado Angela acho que é isso né colocar ainda mais nesse contexto de pandemia as redes e a tecnologia serviço da aproximação dos equipamentos da política pública com o usuário fundamental e central então acho que importante aqui queria registrar a presença na condição de ouvinte da Márcia Bezerra de Menezes que é presidente do Sindicato dos Policiais Civis o Sindipol seja bem-vinda da Márcia que está aqui com a mãozinha levantada é você identifiquei aqui deputado Valdeck pergunto se quer fazer uso da palavra deputada Dani Monteiro sim quero mas eu posso ouvir outras pessoas inscritas não tem problema nenhum posso esperar me parece que não há mais ninguém inscrito deputado Valdeck a Márcia está aqui na condição de ouvinte a maioria dos nossos convidados a gente começou com preocupação em relação ao horário do plenário a gente tentou começar o mais pontual possível alguns deputados também passaram pela sala fizeram uso da palavra deputado Mink deputada Regiane passaram por aqui também deputado Marcelo do Seudino deputado Coronel Salema que ainda está aí acabou de abrir o vídeo aqui para a gente o deputado presidente Carlos Augusto estava até o momento conosco se ausentou para ir no André me parece que não há outro convidado querendo fazer uso aqui até pergunto novamente mas algum vou aproveitar então eu também vou entrar no evento daqui a pouquinho só para fazer uma saudação especial aí a sua presidência do Carlos Augusto também qualidade aí dos que foram convidados né poxa realmente alguns relatos aí emocionados emocionantes não podia ser diferente as pessoas que são envolvidas com a causa né então a gente entende também até por nossa origem né eu tive como eu já falei outras vezes eu sou criança também lá do bairro de Catumbi ali no Morro da Mineira e a gente sabe da dificuldade ali desse convívio mas o pessoal que é de fora eu esqueci o nome daquela menina que falou do trabalho lá dentro que ela vem de fora quer ver se tem uma certa um pouco da rejeição mas depois que ela entende que está sendo benéfico para os moradores a aceitação é tremenda então parabenizar também o trabalho de cada um aí que tem feito esse trabalho de formiguinha dentro das comunidades que a gente sabe a quantidade de pessoas que moram principalmente no Jacarezinho que é o tema do debate de hoje e sabe que são 99,9% dos moradores são pessoas de bem carentes mais decentes e o poder de convencimento para esse 0,001 que é mais difícil a gente sabe que tem que conviver junto infelizmente mas eu fiquei feliz com os relatos aí as pessoas realmente mostraram do seu trabalho do seu empenho da sua dedicação em prova em vez de solitário a gente sabe que às vezes o poder público realmente abandona principalmente quando a gente vê que as UPPs entraram nas comunidades com aquela ação social que não veio com a polícia sozinha lá dentro temos que fazer muitos dos trabalhos que o Estado não apresentou e a gente vê que realmente a gente às vezes não está sozinho se a gente pudesse conciliar esse grupo de trabalho que a gente vê o que se empenha mesmo com dedicação até pelos próprios relatos de cada um então acho que ia ser tudo certo realmente não tem esse papo de nós nem eles porque nós todos somos um só quando a gente fala até da própria corporação das corporações como toda PM, civil bombeiro qualquer que seja nós somos oriundos dessa mesma sociedade que juramos proteger com a própria vida não tem esse distanciamento com nenhum órgão federal, estadual do município ou mesmo nossas ONGs que trabalham de uma forma a gente não sabe tanto dos trabalhos a gente precisa desse grupo trabalhando não pode desprezar nenhum tipo de ajuda e de colaboração parabenizar mais uma vez a sua condução pela escolha dos palestrantes que realmente prestei atenção em todos e em cada um foi realmente maravilha é um ensinamento cada vez que a gente ouve esses relatos a gente acha que engrandece como ser humano foi muito importante beijo grande no coração de todos estamos juntos parabéns Dani parabéns Carlos Augusto todos os participantes obrigada deputado coronel Salema agora deputado Valdeque Carneiro obrigado deputada Dani Monteiro bom dia a todas e todos eu havia alertado a deputada Dani que entraria com atraso porque estava até agora há pouco numa reunião com o novo secretário de educação do Rio de Janeiro saio da reunião preocupado porque embora o secretário e sua equipe tenham se mostrado abertos ao diálogo mas tive a impressão de que estão ainda muito perdidos e como o governador Cláudio Castro está fazendo várias mudanças no seu secretariado em função das alianças eleitorais que costura para o ano que vem a educação foi afetada e temo temo muito pelo destino no curto prazo dos estudantes centenas de milhares de estudantes da rede estadual de educação sobretudo na sua maior parte oriundos das classes populares que dependem fundamentalmente da escola pública Dani como você sabe para ter acesso aos bens culturais para ter acesso enfim a repertórios culturais indispensáveis à sua trajetória e sair da reunião com preocupação mas enfim chego aqui nessa reunião cumprimento a Dani minha querida amiga companheira de várias lutas e jornadas saúdo também o presidente Carlos Augusto que esteve até agora há pouco ambos coordenando esse grupo de trabalho formado por ambas as comissões de direitos humanos de cidadania e de segurança pública e assuntos de polícia e eu quero começar fazendo essa intervenção lembrando lembrando de um fato triste pesaroso e que deve ser lamentado que foi a execução no final da noite de ontem Dani de dois policiais militares que estavam numa base na estrada da posse em Nova Iguaçu um ponto de baseamento e foram executados porque que quero começar fazendo menção a execução desses dois policiais militares na noite de ontem em Nova Iguaçu porque assim como falei na reunião de instalação do nosso GT aqui na semana passada acho que a gente precisa avançar vejo aqui a Flor minha querida companheira da assessoria do Carlos Mink a gente precisa avançar para além dessa dicotomia segurança e direitos humanos porque é possível é possível perfeitamente possível construir uma política de segurança de segurança pública que esteja sintonizada e lastreada nas pautas nas preocupações no campo dos direitos humanos isso não é impossível ao contrário ao contrário vejo aqui na sala o Rumba nosso companheiro Rumba liderança popular quero inclusive saudar o Rumba de maneira muito enfática hoje de maneira de modo inclusive a desagravá-lo nessa reunião nós já fizemos isso em plenário com os deputados que foi absurdamente absurdamente atacada inclusive pela imprensa recentemente no processo de criminalização não só da pobreza de criminalização não só da juventude popular mas sobretudo também de criminalização das lideranças comunitárias dos territórios então Rumba meu abraço a você e minhas saudações por sua luta olha Dani eu entendo que essas escutas são muito importantes as escutas são muito importantes porque trazem a voz asseguram a voz de personagens sejam servidores públicos que atuam nos territórios sejam empreendedores locais sejam lideranças populares sejam movimentos de juventude movimentos de mulheres que viveram viveram o drama daquele episódio do dia 6 de maio aquela violência inominável inominável que o Estado provocou naquele território e enquanto isso a gente percebe pouca efetividade ainda em ações estratégicas que seriam fundamentais para enfrentamento ao crime organizado no Rio de Janeiro a primeira delas óbvia o lulante asfixiamento dos negócios do crime se não tiver uma estratégia robusta perseverante tenaz para asfixiar a economia do crime vai ser difícil enfrentar essa batalha e por outro lado ter um controle rigoroso ter um controle rigoroso draconiano eu diria do fluxo de armas que chegam nesses grupos facções e bandos isso precisa ser feito porque essas armas não são fabricadas nos territórios não é indústria de armas nos territórios a Taubus não está lá por exemplo então é preciso ter uma estratégia inteligente inteligente e forte e firme e por enquanto muita gente tem fracassado e tem sucumbido a essa lógica prevalente que é a lógica da guerra às drogas da guerra ao tráfico que na verdade produz muita violência e não consegue enfrentar estruturalmente a espiral do crime e da violência ao contrário gera até mais violência como aconteceu no dia 6 de maio e como aconteceu logo em seguida no Lynch um caso do caso que gerou a morte da Kathleen e do bebê que ela trazia em seu ventre e eu quero aproveitar essa menção Dani para fazer referência a reunião que nós fizemos nesta semana na terça-feira que certamente você já mencionou já deve ter aparecido de alguma forma nesta sala hoje a reunião que nós fizemos na terça-feira quando recebemos quando recebemos várias lideranças da área do Lynch da região do Lynch várias lideranças populares e chamam a atenção para um aspecto dessa reunião que é o que eu quero enfatizar para concluir que foi a atitude na reunião do deputado Márcio Pacheco líder do governo que esteve conosco a Dani é presidente da Comissão de Direitos Humanos coordenada da reunião eu estava presente ao lado da Dani e o Márcio Pacheco esteve na reunião e saiu da reunião direto para o Palácio Guanabara para uma agenda com o governador Cláudio Castro levando um instrumento que o parlamento estadual já produziu e aí me refiro companheiras e companheiros amigos e amigas me refiro a lei que instituiu em dezembro do ano passado o plano de metas favela cidadã que é uma agenda de desenvolvimento cidadania e direitos nos territórios de favela porque para enfrentar esse quadro para enfrentar esse quadro chega também tem vários autores que já nos ajudaram a entender isso eu posso citar vários aqui vários e várias pode citar o Adair Rocha pode citar o Jorge Jorge Luiz Barbosa pode citar o Jailson Souza pode citar o Mário Simão chega de abordar as favelas também apenas sob o prisma das carências e da violência que precisam ser enfrentadas por óbvio por políticas públicas mas esses territórios tem que ser percebidos também como territórios de potência territórios onde há empreendimento criativo onde há produção cultural diversificada onde há redes de solidariedade que inclusive agora durante a pandemia assumiram Viviane o papel do Estado assumiram o lugar do Estado e resolveram muitas coisas do ponto de vista da prevenção da informação da população do atendimento foram essas redes de solidariedade dos territórios que deram conta do recado que minimizaram que mitigaram os efeitos dramáticos da pandemia sobretudo sobre o povo pobre e sobre o povo dos territórios periféricos então eu quero dizer que essa lei existe está em vigor no Rio de Janeiro e eu não acredito que a gente possa conter a violência sem um programa acentuado de enfrentamento às desigualdades de enfrentamento às desigualdades nos territórios populares nas favelas essa lei aponta nessa direção ela já gerou projetos de lei decorrentes dela como projeto que propõe que a Ager Rio a Agência de Fomento do Estado abra uma linha de crédito específica para os empreendimentos desenvolvidos nos territórios de favelas inclusive com um corte importante garantindo um tratamento diferenciado para os empreendimentos dirigidos por mulheres negras nos territórios o outro projeto que também decorre dessa primeira lei que é o projeto que propõe um recenseamento dos equipamentos que já existem nos territórios é preciso potencializar o que já tem equipamentos de saúde equipamentos de educação equipamentos de cultura equipamentos de assistência social equipamentos de ciência equipamentos esportivos enfim então quero Dani fazer aqui essa intervenção que já concluo mencionando a importância dessas escutas para nos ajudar inclusive no processo de formulação e de implementação desse plano que já está em vigor a gente precisa sim que o Estado brasileiro nas suas diferentes esferas seja federal estadual e municipal ocupem os territórios populares mas ocupem os territórios populares com uma agenda cidadã com uma agenda republicana com uma agenda inclusiva isso não será feito isso não será feito sem garantia de direitos sem promoção da cidadania sem investimentos nos empreendimentos já estão sendo desenvolvidos lá a duras penas para os empreendedores e empreendedoras populares e é um pouco essa mensagem que eu queria transmitir aqui nesse sentido concluo e acho muito importante que essas escutas nos tragam não só a voz de quem viveu e quem vive cotidiano inclusive de operações como aquela mas também o conhecimento do território porque por mais que a gente milite por mais que a gente faça as lutas junto por mais que a gente acompanhe quem conhece esses territórios melhor do que nós são as pessoas que moram vivem em trabalho criam filhos nesses lugares é o depoimento que quero dar cumprimentando mais uma vez esse grupo de trabalho sobretudo os nossos convidados pelas exposições que fizeram nosso mandato aqui desde o início a Clácia Vieira a Carla Fellows o Rafael Carvalho estão desde o início antes da minha chegada e têm acompanhado e me transmitido live ao vivo os conteúdos que vinham sendo apresentados aqui pelos nossos convidados Dani obrigado e saúdo você Dani que tem nos liderado na Comissão de Direitos Humanos de maneira muito democrática e muito comprometida com essa pauta que é a pauta central do Rio de Janeiro superar desigualdades superar violência muito obrigado deputado Valdeck esse é um dos eixos que nossa comissão atua que é a questão da defesa dos direitos humanos nos territórios de favelas e periferias mas sabemos que direitos humanos é muito amplo e temos tentado atuar em todas as frentes na defesa da moradia do saneamento do emprego e renda da segurança alimentar então os temas são diversos e os desafios tamanhos então acho que vamos chegando ao fim aqui dessa primeira disputa temática conseguimos trazer algumas instituições da área de educação de assistência social e alguns movimentos e coletivos de cultura também da região e de comunicação trouxemos também aqui alguns ativistas locais alguns componentes da sociedade civil organizada e acho que a gente teve um primeiro insight uma primeira compreensão do quanto que é vasto e rico e diverso o território do Jacarezinho o quanto que há ali também diversos projetos sociais salvando vidas e oportunizando a nossa juventude então acho que isso para mim enquanto jovem parlamentar é muito importante se ouvir relato do coletivo paquistão relato do jaca basquete do lab jaca enfim organizações de juventude que tem tentado mudar a realidade do local e disputar a nossa juventude que infelizmente vem caindo muito no crime organizado então acho que fizemos um primeiro espaço bacana aproveito para avisar aí o deputado Valdeck que ainda está conosco e todas as assessorias que a gente tentará sempre manter as quinta-feiras 10 horas da manhã para o encontro dessas escutas temáticas sei que facilita quando a gente consegue um horário só então esse já era o horário das reuniões extraordinárias das duas comissões então acabou se adequando bem e a gente pretende manter dessa forma a próxima quinta-feira a gente ouvirá os familiares dos presos e vitimados pela operação tentaremos trazer o máximo de familiares de vítimas de violência do estado mas em especial da operação policial do dia 6 então é um momento para nós bastante delicado a gente sabe de todos os problemas de reviver e revisitar o luto e os traumas que envolvem e permeiam essa lembrança então já aproveito inclusive para avisar as assessorias já para preparar e pautar os deputados nesse sentido porque acredito que das escutas sejam das mais sensíveis do ponto de vista da fragilização mesmo emocional que possa estar colocada no momento aí a nossa alerje entra em recesso em julho então depois dessa a próxima escuta temática vai ser na primeira semana de agosto e aproveito a presença da Márcia Bezerra que é presidente do Sindipol para informar que será a escuta temática dos trabalhadores da área da segurança pública então queremos contar com a presença aí do Sindipol além do sindicato de delegados da coligação de policiais civil da associação dos praças da polícia militar e estamos junto inclusive aos deputados especialmente da comissão de segurança pública tentando levantar outros nomes e organizações dos servidores da área da segurança pública nossa ideia é que ela se mantém do ponto de vista desse grupo de trabalho ser um espaço de consenso um espaço onde a gente busque atrelar aqueles que muitas vezes são os únicos que estão atuando na ponta lembro que a gente falou isso naquela nossa primeira reunião conjunta do plano de trabalho e eu quero reiterar nessa reflexão do quanto muitas vezes são os agentes da segurança pública bem como os defensores de direitos humanos que atuam quando diversas outras instituições e agendas do estado falharam então muitas vezes a gente está na ponta para lidar com uma série de problemas que não não é só nosso não só da conta então a gente tem isso como ponto de consenso desse grupo de trabalho como um ponto de reflexão de a gente inclusive aqui não faz esse trabalho investigativo não quer responsabilizar A ou B quem foi se o problema de quem apertou o gatilho se o problema de quem deu a ordem como foi recebido pelo tráfico pelo crime organizado não é tão somente o fino desses processos a gente quer que como poder legislativo pensar o todo então como que a gente pode atrelar a pauta da segurança pública e os direitos humanos duas pautas que ao meu ver como hoje parlamentar mas também como uma jovem oriunda de favela são desassociáveis essa polarização hoje colocada nessa temática ela não favorece quem está na ponta que é o trabalhador da segurança pública e o morador de favela essa polarização não nos favorece porque não há como garantir segurança pública sem direitos humanos e não há direitos humanos que não garantam a segurança pública da sociedade então temos que cada vez mais ter o entendimento que a segurança pública é mais um dos diversos direitos humanos a serem garantidos o direito ao ir e vir o direito à moradia o direito ao saneamento básico ao fomento à cultura o direito à educação pública à saúde universal o direito ao trabalho e renda o direito à terra e ao território aos laços comunitários em sociedade então muitas coisas são direitos humanos e nessa perspectiva os direitos humanos eles devem ser garantidos a todos então não adianta garantir o direito à moradia de um se a gente não garantir o direito ao trabalho em condições dignas dos outros os dois são polos dos direitos humanos então acho que para nós é muito importante gratificante estar fazendo esse trabalho aqui juntamente com a comissão de segurança pública agradeço especialmente a comissão na figura do presidente deputado delegado Carlos Augusto que essa nossa parceria inclusive se perpetue se prospere não apenas no trabalho desse grupo aqui mas que a gente consiga partir inclusive do trabalho desse grupo alçar novas perspectivas de formulação sobre o debate da segurança pública dos direitos humanos eu agradeço muitíssimo de todos diga Valdeck desculpa só uma licencinha eu citei minha assessoria presente aqui e acabei não citando a minha assessora Janaína Palmares também está presente então só queria fazer o registro aqui mas sem querer interromper obrigado tudo bem Valdeck muito obrigado então agradeço muitíssimo as secretárias das comissões a taquigrafia a tv alert a todas as assessorias aqui presente como Valdeck fez o agradecimento a sua assessoria nominal vou fazer a minha também porque ciúme de assessoria não dá então agradeço aqui o Leon agradeço o Luiz Arthur agradeço o Rumba Gabriel agradeço o Alexandre Campos o nosso Xande MC agradeço nossos colaboradores Júlia Igreja também Nick Santos que passou por aqui pessoas que são fundamentais para o trabalho cotidiano da nossa comissão então muito obrigado a todos e nada mais havendo em tratar dou por encerrada a terceira reunião extraordinária da comissão de defesa dos direitos humanos e cidadania bem como me permita que licença deputado delegado presidente Carlos Augusto a quarta reunião extraordinária da comissão de segurança pública agradeço a todos jamais me vi encerrando a comissão de segurança pública mas estou aqui fazendo isso e acho que isso são bons ventos aqui para o nosso poder legislativo é isso gente seguimos firme na luta sem esmoecer e como eu costumo fazer na minha comissão especial fazer aqui segue o baile segue o baile valeu favela é cidade vidas negras importam não é bom melhor é não bom nós tornamos vamos A CIDADE NO BRASIL